A Saudade Me Trave A Saudade Me Trave A Saudade Me Trave Quero rever alguém Que do meu coração não sai Eu vivo nessa agonia sem fim Eu caro, eu bebo para esquecer Mas nem assim Fala de mim Por isso eu canto E tempo para não chorar E meu coração desabafado Meu bem, a saudade me traz A Saudade Me Trave Quero rever alguém Que do meu coração não sai Eu vivo nessa agonia sem fim Eu canto Eu bebo para esquecer Mas nem assim Canta mais uma pra mim Eu bebo para esquecer Mas nem assim Bonito Se inscreva no canal